Eu vou mostrar o vestido de todo jeito. Cadê? Vai pra cá, né, Jeta? Eu não caí mesmo. Não caí mesmo. Oi? Eu já comecei, eu fui. Cadê a câmera? Olá, extraterrestres. Tudo bom com vocês? Ai, meu Deus, eu tava mostrando minha calcinha pra cá. Olha, o vídeo de hoje vai ser um Eu Nunca Pesa Lago com os meninos que já tem um vídeo aqui no canal com eles. Eu tô botando a calcinha de novo. É, eu nunca todo mundo sabe como que se joga, não precisa explicar o lavado como funciona. Meu Deus, eu não separei as perguntas não. Não, mas eu peguei aqui na internet. Ah, tu... Sim, eu separei umas perguntas aqui no celular. Só que a gente não vai beber. A gente vai botar prendedor de roupa na cara. Caso a gente faça, porque a gente é muito gosto, a gente não bebe, tá? Eu quero que peguei com o prendedor. Bora lá, primeira pergunta. Eu nunca fiquei com o estranho. Ai, quem já ficou, bota o pagador, né? É... Pega... Deixa eu ver. Por que você vai me descer? Visto que eu não conheço. Visto que eu não conheço. Visto que eu não conheço. Tô apertando minha consciência. Ah, isso aqui tá... Ó... Unicórnio! Eu não colhei o celular de alguém sem permissão. Eu... 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 Eu nunca trai. people... A gente... É muito pesado. Eu vou lamar o final do vídeo sem nenhum prendedor. Eu vou levar seu microp yep. E aí? eu nunca mandei uma mensagem ficando profissão errada eu não só mandei como eu postei no instagram e depois mandaram um DM pra mim falando amigo que foto é essa marca na neca eu nunca cheguei a minha roupa inteira pra você visitar amigo ai que aqui dói a gente passa todos os dias pra ver se diminui eu nunca fiquei com o ex do meu melhor amigo oi? o que? eu nunca fiquei com o ex do meu melhor amigo eu nunca eu nunca fiquei com o pai ou a mãe de algum amigo eu nunca fiquei com o pai ou a mãe de algum amigo ainda mais se fosse caixar essa minha roupa eu tava feliz ele já tava bíblica eu também nunca eu nunca quebrei alguma coisa na casa de um amigo e não contei pra ele não não eu tô no mundo nada entregui entregou eu não sei se já quebrei eu fiz isso várias vezes inclusive eu ainda disse que era outra pessoa tinha quebrado tirei o da reta eu não acho que não eu nunca fui foto pelada foi o que? foto pelada foto pelada? sim eu nunca entrei numa festa sem ser convidada André ele foi até na rua André ele foi até na rua até no carro fui até no carro fui até no carro dormindo o cara falou que eu pode botar os 10 pra ele isso é isso é isso é isso é isso é isso aí eu vou mesmo eu não vou de ti eu nunca fiquei com alguém por interesse o que? alguém por interesse eu oro todo mundo ei André ele eu fiquei eu fiquei e tu me arrumaça pra que fosse de carona vai pra Vitoria ok olha essas fotos aí e agora vai acabar porque eu não consegui nem falar direito eu nunca roubei o chocolate da americana não da americana não mas se fosse algum amigo meu será que a Vita teve chocolate? a Vita não porque tu roubou não foi? por que? 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 então gente o vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês tenham gostado de ver a gente com a cara toda cheia de prendedor de roupa sigam não é é segue eles nas redes sociais deles eu vou deixar aqui em baixo é Segue no Instagram Diz a rola de vocês Eu, Arlan, Aguiar O teu arrola A bonita Bem assim Então se segue ali no Instagram E se inscreve no meu canal E se inscreve no canal dele Que ele tá começando o canal agora E é isso Até o próximo vídeo Fica com Deus Ai, eu não tava nocturno Essa é a minha cara Ah, foi, vou tirar isso Eu sei que era plástico Ai, tem um rio Eu ia aqui com toda essa imagem Ai